MÚSICA 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 Aê! Sul Milão daqui animando nosso programa de hoje, recorde de participação desde o primeiro bloco, Obrigada, viu? E o nosso programa vem atravessando fronteiras e eu fico muito feliz porque além de atingir todas as regiões brasileiras, todo mundo aqui de várias, vários locais, cidades pequenininhas sempre estão aqui com audiência crescente com a gente, também fora do país sempre. Temos muitos recados através da Band Internacional, Flórida, Canadá, Boston, New Jersey, pessoal da Califórnia ali, Massachusetts sempre escreve pra gente, também aqui na América do Sul, pessoal da Bolívia, Paraguai, Uruguai, até da Guiana Francesa sempre chegam recados aqui pra gente. Tivemos nessa semana recados da Espanha e hoje tivemos a honra de receber um recado que veio diretamente de Londres, do Nando e o filhão que estão lá em Londres acompanhando o programa através da internet. Então é isso, né? Isso é muito bom pra gente e isso mostra de fato o que é a cultura brasileira e como as pessoas sentem falta, né? Dessa proximidade de estar perto do artista e de ver notícias boas também. Então a gente só tem a agradecer todos vocês, tá bom? Continuem participando.